Por que ligaram pra ele? Eu cuido disso. Alô, alô? Carro legal, mas eu prefiro o meu. Esqueça o telefone. Segure firme o volante. Não atende, não atende. Bodecai, cuidado. Cara, atropelamos o antigo perolito. Eletrônicos dos anos de capítulo. Secretárias eletrônicas. Posso ajudá-los em alguma coisa? Cara, eu tenho uma ideia. Parque. Rápido, programado. Todo mundo escondido. Ali. Cara, tomara que isso funcione. E vai, Mordecai. Tem que funcionar. Alô? Alô, aqui é o mestre dos trotes falando. Alô? Eu disse que aqui é o mestre dos... Alô? Desculpe, eu não consigo ouvir você. Eu disse que aqui é o mestre dos trotes. Alô? Alô, você tá aí? Eu disse. Brincadeirinha. Acabou de levar um trote, perdedor. Não! Agora! Agora, gente, aperta o botão de desligar. Quem é o melhor passador de trotes agora, Bobal? Não! Não! Bem feito! Quem é o mestre dos trotes agora, perdedor? Ha, 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 ha!